Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança Jesus Cristo está voltando E hoje nossa programação super especial para você Um abraço muito especial, quero me apresentar Eu sou o seu amigo Lanter Lins, irmão em Cristo Jesus Que estou aqui junto com você E vamos nesta noite especial Vamos, pegue sua Bíblia, vem junto comigo, tá bom? Pegue sua Bíblia e vamos meditar juntos Nos salmos que o Senhor Deus deixou pra gente Pra gente meditar, orar, estudar Estarmos sempre de acordo com a Palavra de Deus Hoje nós vamos, na nossa programação super especial Pra todos nossos ouvintes Nós vamos meditar no salmo número 1 O primeiro salmo até o 10, tá bom? É o programa Palavras de Esperança Jesus Cristo está voltando Salmos número 1 A felicidade dos justos E o castigo dos ímpios Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes tenha o prazer na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas O qual dá o seu fruto na estação própria E cujas folhas não caem E tudo quanto fizer prosperará Glórias a Deus Não são assim os ímpios Mas são como a moinha que o vento espalha Pelo que os ímpios não subsistirão Nem no dia do juízo Nem os pecadores na congregação dos justos Porque o Senhor conhece o caminho dos justos Mas o caminho dos ímpios perecerá Salmo número 1 Você está ouvindo o programa Palavras de Esperança Jesus Cristo está voltando A rebelião das nações e a vitória do Messias Porque se amutinam as nações E os povos imaginam coisas vãs Os reis da terra se levantam E os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor E contra o seu ungido Dizendo Rompemos as suas ataduras E sacudamos de nós as suas cordas Aquele que habita nos céus Se rirá O Senhor zombará deles Então lhes falará Na sua ira e no seu furor os confundirá Eu porém Ungi o meu rei Sobre o meu santo Meu santo monte Sião Recitarei o decreto O Senhor me disse Tu és meu filho E hoje te gerei Pede-me E eu te darei as nações por herança E os confins da terra Por tua possessão Tu os esmigulharás Com uma vara de ferro Tu o despedeçarás Como a um vaso de oleiro Agora pois Ó reis Sede prudentes Deixai-vos instruir Juízes da terra Servi ao Senhor com temor E alegrai-vos com tremor Beijai o filho Para que se não ire E pereçais no caminho Quando em breve Se inflamar a sua ira Bem-aventurado Todos aqueles Que nele confiam Você está ouvindo O programa Palavras de esperança Jesus Cristo está voltando E hoje especial Salmos Do primeiro Até o décimo salmo Para você Sejam bem-vindos Davi Confia em Deus Na sua Ardiversidade Salmo de Davi Quando fugiu De diante da face De Absalão Seu filho Senhor Como se tem multiplicado Os meus adversários São muitos Os que se levantam Contra mim Muitos Dizem da minha alma Não há salvação Para ele em Deus Mas tu Senhor És um escudo Para mim A minha glória É o que exalta A minha cabeça Com a minha voz Clamei ao Senhor Ele ouviu-me Desde o seu santo monte Eu me deitei E dormi Acordei Porque o Senhor Me sustentou Não terei medo De dez milhares De pessoas Que se puserem Contra mim Ao meu redor Levanta-te Senhor Salva-me Deus meu Pois Feristes A todos Os meus inimigos Nos queixos Quebrastes Os dentes Dos ímpios A salvação Vem do Senhor Sobre o teu povo Seja A tua benção Salmos Número 3 Dentro Do programa Palavras de esperança Jesus Cristo Está voltando Junto com você Seu amigo Irmão em Cristo Lanter Lins Junto com você Meditando Nesses lindos salmos Salmo Número 4 Palavras de esperança Davi ora A Deus Na sua angústia Salmo de Davi Para o cantor Mor Sobre Negnot Ouve-me Quando eu clamo Ó Deus Da minha justiça Na angústia Me destes Largueza Tenha misericórdia De mim E ouve A minha oração Filhos dos homens Até quando Vos converteis A minha glória Infâmia Até quando Amareis a vaidade E buscareis A mentira Sabei pois Que o Senhor Separou Para ele Aquele que é querido O Senhor O ouvirá Quando eu clamar A ele Perturbai-vos E não pequeis Falai com vós Coração Sobre a vossa cama E calai-vos Ofreceis Sacrifícios De justiça E confiai No Senhor Muitos dizem Quem nos mostrará O bem Senhor Exalta sobre nós A luz Do teu rosto Puseste Alegria No meu coração Mais do que No tempo Em que se multiplicaram O seu trigo E o seu vinho Em paz Também Deitarei E dormirei Porque Só tu Senhor Me fazes Habitar Em segurança Salmos Número 4 Dentro da programação Da Palavras de esperança Jesus Cristo Está voltando Deus aborrece Os ímpios E abençoa Os justos Salmo de Davi Para o cantor Mor Sobre Neilote Dá ouvido As minhas palavras Ó Senhor Atende Atende A minha meditação Atende Senhor A voz Do meu clamor Rei meu E Deus meu Pois A ti Orarei Pela manhã Ouvirás A minha voz Ó Senhor Pela manhã Me apresentarei A ti E vigiarei Porque Tu Não és um Deus Que tenha prazer Na iniquidade Nem contigo Habitará o mal Os loucos Não pararão A tua vista Aborrece A todos Os que praticam Maldade Destruirás Aqueles que Proferem A mentira O Senhor Aborrecerá O homem Sanguinário E fraudulento Mas Eu Eu entrarei Na tua Casa Pela grandeza Da tua Benignidade E em teu Temor Me inclinarei Para o teu Santo Templo Senhor Guia-me Na tua Justiça Por causa Dos meus Inimigos Aplana Diante De mim O teu Caminho Porque Não há Retidão Na boca Deles O seu Íntimo São Verdadeiras Maldades A sua Garganta É um Sepulcro Aberto Lisonjeiam Com a sua Língua Declara Os culpados Ó Deus Caiam Por seus Próprios Conselhos Lança-os Fora Por causa Da multidão De suas Transgressões Pois se Revoltaram Contra ti Mas Alegrem-se Todos os que Confiam em ti Exultem Eternamente Porquanto Tu os Defendes E em ti Se gloriem Os que Amam O teu Nome Pois tu Senhor Abençoarás Ao justo Circundá-los Da tua Benevolência Como De um Escudo Salmos Número 5 Dentro do Programa Palavras De esperança Jesus Cristo Está voltando Davi Recorre A misericórdia De Deus E Alcança Perdão Salmo De Davi Para o Cantor Mor Em Negnote Sobre Seminite Senhor Não me Repreendas Na tua Ira Nem me Castigues No teu Furor Tem misericórdia De mim Senhor Porque sou Fraco Sara-me Senhor Porque os Meus Ossos Estão Perturbados Até a Minha alma Está perturbada Mas tu Senhor Até quando Volta-te Senhor Livra A minha Alma Salva-me Por tua Benignidade Porque Na morte Não há Lembrança De ti No sepulcro Quem te Louvará Já estou Cansado Do meu Gemido Toda noite Faço Nadar A minha Cama Molho Meu leito Com as Minhas Lágrimas Já os Meus Ossos Estão Consumidos Pela Mágoa E tem Envelhecido Por causa De todos Os Meus Inimigos Apartai-vos De mim Todos Os que Praticais A Iniquidade Porque O Senhor Já ouviu A voz Do meu Lamento Senhor Já ouviu A minha Súplica Senhor Aceitará A minha Oração Envergonhe-se E perturbem-se Todos os Meus Inimigos Tornem Atrás E Envergonhe-se Num Momento Salmo Número 6 Palavras De Esperança Davi Confia Em Deus E protesta A sua Inocência Se ganhou De Davi Que Cantou Ao Senhor Sobre As Palavras De Cuxi Benjamita Senhor Meu Deus Em Ti Confio Salva-me De todos Os que Me Perseguem E Livra-me Para que Ele Não Arrebate A Minha Alma Como Leão Despedaçando Sem Que Haja Quem A Livre Senhor Meu Deus Se Eu fiz Isto Se Há Perversidade Nas Minhas Mãos Se Paguei Com O mal Aquele Que Tinha Paz Comigo Antes Livrei Ao que Me Oprimia Sem Causa Persiga O inimigo A Minha Alma E Alcance Calque Aos Pés A Minha Vida Sobre A Terra E Reduz Ao pó A Minha Glória Levanta-te Senhor Na tua Ira Exalta-te Por causa Dos Furor Dos Meus Opressores E Desperta Por Mim Para Que O Juízo Que Ordenastes Assim Te rodeará O Ajuntamento De Povos Por Causa Deles Pois Volta As Alturas O Senhor Julgará Os Povos Julga-me Senhor Conforme A Minha Justiça Conforme A Integridade Que Há Em Mim Tenha Já Fim A Malícia Dos Ímpios Mas Estabeleça-se O Justo Pois O Justo Deus Provas O Coração E A Mente O Meu Escudo Está Com Deus Que Salva Os Retos De Coração Deus É Um Juiz Justo Um Deus Que Se Ira Todos Os Dias Se O Homem Não Se Converter Deus Afiará A Sua Espada Já Tem Armado Seu Arco E Está Aparelhado E Já Para Ele Preparou Armas Mortais E Porá Em Ação As Suas Setas Inflamadas Contra Os Perseguidores Eis Que Este Está Com Dores De Perversidade Concedeu Trabalhos E Produzirá Mentiras Cavou Um Poço E O Fez Fundo E Caiu Na Cova Que Fez A Sua Obra Cairá Sobre A Sua Cabeça E A Sua Violência Descerá Sobre A Sua Mioleira Eu Louvarei Ao Senhor Segundo A Sua Justiça E Cantarei Louvores Ao Nome Do Senhor O Altíssimo Salmos Salmos Número 7 E Agora Dentro Do Programa Palavras De Esperança Salmos Número 8 Deus É Glorificado Nas Suas Obras E Na Sua Bondade Para Com Homem Salmo De Davi Para Cantor Mor Sobre Jititi O Senhor Nosso Deus Senhor Nosso Deus Quão Admirável É O Teu Nome Em Toda Terra Pois Pusestes A Tua Glória Sobre Os Céus Da Boca Das Crianças E Dos Que Maman Tu Sustastas Forças Por Causa Dos Teus Adversários Para Fazer Escalar O Inimigo E Vingativo Quando Vejo Os Teus Céus Obra Dos Teus Dedos A Lua E As Estrelas Que Preparastes Senhor Que É O Homem Mortal Para Que Se Lembres Dele E O Filho Do Homem Para Que O Visites Contudo Pouco Menor O Fizestes Do Que Os Anjos E De Glória E De Honra O Cruaste Fazes Com Que Ele Tenha Domínio Sobre As Obras Das Tuas Mãos Tudo Pusestes Debaixos Dos Seus Pés Todas As Ovelhas E Boas Assim Como Os Animais Do Campo As Aves Do Céu Os Peixes Do Mar E Tudo Que Passa Pelas Veredas Dos Mares Ó Senhor Senhor Nosso Quão Admirável É O Teu Nome Sobre Toda Terra Salmo Número Oito Programa Palavras De Esperança Jesus Cristo Está Voltando E Agora Salmos Número Nove Ação De Graças Por Um Grande Livramento Salmo De Davi Para O Cantor Mor Sobre Mutilabem Eu Te Louvarei Senhor De Todo Meu Coração Cantarei Todas As Tuas Maravilhas Em Ti Me Alegrarei E Saltarei De Prazer Cantarei Louvores Ao Teu Nome Ó Altíssimo Por Quanto Os Meus Inimigos Retrocederam E Caíram E Pereceram Diante Da Tua Face Pois Tu Tens Sustentado O Meu Direito E A Minha Causa Tu Te Assentastes No Tribunal Julgando Justamente Repreendeste As Nações Destruísse Os Ímpios Apagaste O Seu Nome Para Sempre E E Eternamente Ó Inimigo Consumam Se As Assolações Tu Arrasastes As Cidades E A Sua Memória Pereceu Com Elas Mas O Senhor Está Sentado Perpetuamente Já Preparou O Seu Tribunal Para Julgar Ele Mesmo Julgará O Mundo Com Justiça Julgará Os Povos Com Retidão O Senhor Será Também Um Alto Refúgio Para O 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 Alto Refúgio Em Tempos De Angústia E Em Ti Confiarão Os Que Conhecem O Teu Nome Porque Tu Senhor Nunca Desamparastes Os Que Te Buscam Cantai Louvores Ao Senhor Que Habita Em Sião Anunciai Entre Os Povos Os Seus Feitos Pois Inquere O Derramamento De Sangue E Lembra-se Dele Não Se Esquece Do Clamor Dos Aflitos Tem Misericórdia De Mim Senhor Vê Como Me Fazem Sofrer Aqueles Que Me Aborrecem Tu Que Me Levantas Das Portas Da Morte Para Que Eu Conte Todos Os Teus Louvores Ó Portas Da Filha De Sião Se Me Alegre Na Tua Salvação As Nações Precipitaram Se Na Cova Que Abriram Na Rede Que Ocultaram Ficou Preso Seu Pé Senhor É Conhecido Pelo Juízo Que Fez Enlaçou Ficou O Ímpio Nos Seus Próprios Feitos Os Ímpios Serão Lançados No Inferno E Todas Todas Nações Que Se Esqueceram De Deus Porque O Necessitado Não Será Esquecido Para Sempre Nem A Expectação Dos Pobres Se Malogrará Perpetuamente Levanta-te Senhor Não Prevaleça O Homem Sejam Julgadas As Nações Perante A Tua Face Tu Os Pões Em Medo Senhor Para Que Saibam As Nações Que São Constituídas Por Meros Homens Salmos Número Nove E Agora Terminando Com O Último Salmo Número Dez No Programa Palavras De Esperança Jesus Cristo Está Voltando A Angústia Dos Perseguidores E O Refúgio Em Deus Por Que Te Conservas Longe Senhor Porque Te Escondes Nos Tempos De Angústia Os Ímpios Na Sua Arrogância Perseguem Furiosamente O Pobre Sejam Apanhados Nas Ciladas Que Maquinaram Porque O Ímpio Gloria-se No Desejo Da Sua Alma Bendiz Ao Ovarento E Blasfema Do Senhor Por Causa Do Seu Orgulho O Ímpio Não Investiga Todas As Cogitações São Não a Deus Os Caminhos São Sempre Atormentadores Os Teus Juízos Estão Longe Dele Em Grande Altura Trata Com Desprezo Os Teus Adversários Diz Em Seu Coração Não Serei Abalado Porque Nunca Me Verei Na Diversidade A Sua Boca Está Cheia De Imprecações E De Enganos E De Astúcia São A Boca Dos Ímpios Debaixo Da Sua Língua A Malícia E Maldade Pois Se Nos Cerrados Das Aldeias Nos Lugares Ocultos Matam Inocente Os Seus Olhos Estão Ocultamente Fixos Sobre O Pobre Armas Ciladas Em Esconderijos Como O Leão No Seu Covil Armas Ciladas Para Roubar O Pobre Rouba O Colhendo Na Sua Rede Encolhe Se Abaixa Se Para Que Os Pobres Caiam Em Suas Fortes Garras Dizem Seu Coração Deus Esqueceu Se Cobriu O Seu Rosto E Nunca Verá Isto Levanta Te Senhor Ó Deus Levanta A Tua Mão Não Te Esqueças Dos Necessitados Porque Blasfema De Deus O Ímpio Dizendo No Seu Coração Que Tu Não Inquirirás Tu Os Viste Porque Atenta Para O Trabalho E Enfado Para Os Tomares Sobre Tuas Mãos A Ti Ó Pobre Se Encomenda Tu És O Auxílio Do Órfão Quebranta O Braço Do Ímpio E Malvado Busca Tua Impiedade Até Nada Mais Achares Dela Senhor O Senhor É Rei Eterno Da Sua Terra Serão Desarraigados Os Gentios Senhor Tu Ouviste O Desejo Dos Mansos Confortarás O Seu Coração Os Teus Ouvidos Estão Aberto Para Aqueles Que Fazeres Justiça Ao Órfão E Ao O 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 Que Na Terra Não Prossiga Mais Em Usar De Violência Salmo Número 10 E Assim Nós Ficamos Por Aqui No Programa Palavras De Esperança Jesus Cristo Está Voltando Inscreva-se No Nosso Canal Recebam Bençãos Palavras De Vida Para Você Para Sua Família Para Sua Casa Inscreva-se Compartilhe Este Vídeo Com Todos Seus Irmãos E Sejam Abençoados Em Nome De Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Você Acabou De O Programa Palavras De Esperança Jesus Cristo Está Voltando Especial Salmos A Paz Do Senhor A Paz Do Senhor E Até O Próximo Programa